Muito bem, e aí galera? Vamos de Forza 7, a versão demo. Galera, muita gente, tem muitos canais por aí, tá todo mundo fazendo gameplay de Forza 7. E já tá um pouco chato, todo mundo fazendo. Eu estava pensando em não fazer a gameplay, todo mundo já tá fazendo, todo mundo já viu, mas eu vou fazer, resolvi fazer a gameplay e vou jogar com esse caminhão aí, beleza? Com a Mercedes. Vamos lá então, partiu, vamos lá então. Se tiver recordes de likes aí, né, no meu canal, nesse vídeo, eu vou trazer os outros carros também. Se não tiver, vamos ficar somente aqui com o Truck. Vamos lá então, partiu, vambora. Vai deixando teu like, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos e vamos lá então, bora pra corrida aqui no Forza 7. Vamos aqui no caminhão. Ih, tô apoiando aqui, olha só como é que o cara... aí, vambora. Vamos lá aqui no caminhãozão de boazão. Cara, tá muito lindo isso, tá maravilhoso. Muito canal tá fazendo gameplay, cara, então eu... Ah, eu também não sou todo mundo, né? Mas, vamos lá, vamos aqui. Esse é o Forza 7, a versão demo. Cara, se liga nesse caminhão, olha só que irado, mano. Muito maneiro, né? Tá dando um pouco de lag e tal, o jogo tá na versão demo. Não tá na versão original ainda. Aí o caminhão já começa, já não consegue subir o morrinho, muito legal. O caminhão não consegue subir o morrinho. E eu fico bem pra trás aqui, mano, bem pra trás. Vamos lá então, a gente tá em qual posição, produção? Décima posição? Poxa vida, caraca, velho. O bicho é muito ruim. Não é nada, eu tô jogando bem, tô indo bem aqui. Cara, o jogo tá muito bonito, o jogo é sensacional. Eu não vou comprar a versão suprema, vou comprar a versão padrãozão de 200 reais. Mas, olha, ele tá dando umas travadas, galera, é assim mesmo. Não é do meu PC, é do jogo mesmo. Não liguem para isso, não liguem. Eu não vou comprar a versão de luxo, ou suprema, que tá 300 reais. Eu vou comprar a versão padrão de 200, tá muito bom. 200 reais já tá caro pra caraca. Tá bastante caro. Opa, dá licença aqui, irmão. Pera aí, cara. Uh, uh, deixa eu passar, mano. Ih, esse caminhãozinho aqui não tá com nada, hein. Vamos lá. Pô, teve canais aí que reclamou. Pô, eu tô fazendo gameplay no controle, porque no volante tá muito ruim. A sensibilidade tá muito... Nh, 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 nh. Ó, esses caras são muito frescos, cara. São muito... São muito frescos demais. A direção tá ótima aqui, cara. No volante tá muito bom, cara. Aí tem uns caras que são metidos a... A pilotos. Aí fica falando bobagem. Fala que tá ruim, que a sensibilidade do volante não tá legal, não for da 7, nh, nh. Eu vou jogar no controle mesmo. Ah, mano. Fala sério, cara. Fala sério. O jogo tá muito bom aqui no volante. Tá ótimo, cara. Tá uma delícia jogar isso aqui. Pô. Larga de frescura, mano. Que mané sensibilidade aqui, cara. Versão demos, cara. Tá na versão demos, cara. Que é que fique na moral logo de cara. Assim, pô. Ah, mano. Eu não gosto de ser frescorada, mano. Eu jogo no volante, mano. Sou doidão. Vida louca aqui, ó. Pô, os caras frescos, mano. Eu doido pra ver gameplay no volante. Os caras ficam de frescura. Eu vou jogar no volante. A sensibilidade tá leve, cara. Tá suave. Tá tranquilo. Tá muito bom. Primeirão lugar. Primeirão lugar. Primeirão lugar, mano. Olha, os caras falam errado ainda por cima. Primeiro lugar aqui. Vamos lá. São duas voltas. Essa é a última volta já, produção? Ah, produção. 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 Mais logo. Aceita o rápido, produção. Ó, tem um cara que tá na minha cola aqui, mano. Galera, esse é o Forza 7. É o Forza 7, a versão demo. Você pode baixar no teu PC gratuitamente. Só tem três corridas e três carros. Tem um Porsche, tem Nissan e tem esse Turquen. É, esse caminhão aqui da Mercedes. Mas o jogo tá muito bonito. Galera, tá rodando de boa. Ontem não tava rodando de boa no meu PC. Ontem não tava rodando de boa no meu PC. Tava muito ruim. Mas eu dei uma limpada aqui no programa que eu tenho aqui de antivírus. Ele limpa o disco rígido, tira os lixos e tal. E deu uma melhorada. E é isso aí, primeiro lugar. Ei, primeirão. Aqui o cara é caminhoneiro. Olha só que... Rapaz, que jogo bonito. Jogo lindo, mano. Vale a pena pagar duzentão, mano. Duzentas pilas. Eu vou comprar, mano. E você, vai comprar também? Quero ver, hein. Hoje em dia com essa crise, mano. Tá brabo. Galera, vou ficando por aqui. Se inscreva no meu canal. Deixa aquele like bacana. Não esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos. Forza 7, versão demo. Aqui no canal do Lua Gamers. E vem aí Project Cast 2 também aqui no meu canal, hein. Vou tentar fazer o modo carreiro. Pra ver se dá certo. Um abraço, galera. Até a próxima. Valeu. Fui. Deixa o likezão. E aí